Bom dia, maternão! Tudo bem com vocês? E aí, fizeram a atividade de ontem? A tia Kelly viu algumas fotos da atividade de vocês e amei as cores que vocês escolheram. Vamos lá para o nosso bom dia? Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem! Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem! Bem, estaremos sempre unidos para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Tudo bem! Vamos lá para o nosso alfabeto? Então, vamos lá! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, Z Eu cantei o ABC, agora eu quero ver você Eu quero ver você aprender! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, Z Eu cantei o ABC, que gostoso atreender! Agora, vamos para as nossas vogais. Vamos lá? Vamos cantar com a tia Kelly? A, 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 Minha Abelhinha E, 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 Minha Escovinha E o índio já chegou Ó, 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 óculos da vovó O, 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 o seu urubu Que vive brincando com seu peru Vamos para os nossos numerais Vamos lá com a Tia Kelly? Vamos repetir com a Tia Kelly? Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E hoje a Tia Kelly quer saber onde estão as borboletas Será que vocês estão vendo as borboletas? Vamos lá? Onde estão as borboletas? As borboletas estão no número seis Muito bem! Vamos lá para as nossas formas geométricas Este é o quadrado E que cor é o quadrado? Verde Este é o círculo E que cor é o círculo? Vermelho Este é o triângulo E que cor é o triângulo? Amarelo Este é o retângulo E que cor é o retângulo? Azul Muito bem! Ontem nós ouvimos a música Colorindo Hoje nós vamos ouvir outra música sobre as cores E vocês já conhecem essa música Vamos ouvir? O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor O seu tinta colorida e amarelo ele ficou Vivo o patinho amarelo, vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo, vivo o patinho amarelo E aí, vocês lembraram dessa musiquinha que a tia Kelly canta na sala com vocês? Que legal! E vocês lembram das cores dos patinhos? Vamos lá, naquela música colorindo que a gente aprendeu ontem São apresentados os nomes de algumas cores e as formas como elas pintam o mundo Vamos aprender o nome dessas cores? Vocês vão pegar lápis de cor ou giz de cera na cor vermelho, azul, amarelo e verde E aí, vocês vão ir pintando cada quadradinho desse onde tem o nome, vocês vão pintando Vermelho, no vermelho Azul, no azul Amarelo, no amarelo Verde, no verde Essa atividade está lá na página 88 Combinada? A tia Kelly quer ver se vocês estão fazendo as atividades, viu? Pode mandar a fotinho pra tia Kelly Um grande beijo Uma ótima terça-feira E bons estudos Tchau!